Ocupante hirakniharuka filabauma já foi em cumpre o período de quarentena quase fulangida e o hotel Balon irradili. Cidadão hirakniheta uma autorização, o seu Ministério de Saúde e no Parque de Segurança, filaba serne relafatem e aloronem fulangne, também identifica a reinfeção do Covid-19. Coordenador de destacamento de relação rápida, Aurélio Guterçatetem, mas que se recompletou na aloronquarentena, mas que se recompletou na aloronquarentena, mas que se recompletou na aloronquarentena, o seu parte de saúde. Agora, ele completa, mas na sindicata completa do outono, ele tem que ser a equipa de saúde e autoridade. Se você acompanha na FATM, ele precisa contribuir no processo, ele tem que ser um desafio bom, lá hoje agora fulangneharam, mas depois fulangneharam. O Angira do Timor-Leste termina no estado de emergência e faz a família que ele tem que sair. Ele tem que ser um desafio bom, teve o outro, não tem que ser uma experiência, mas contribuímos para ele. Ele tem a família, a raça, amigos e a sociedade. Ele tem que ser um desafio bom, mas não tem que ser um desafio bom. Diretor após jurídico, contasioso, Ministério da Saúde, Belarmino da Silva Pereira Ratete, do que o cidadão se reintegra o Tiona e o Alorão se não recente o fulano abril e o bar. Mas também, o Angira do Timor-Leste tem que ser um desafio bom. Bom, o Angira do Clube, o Angira do Timor-Leste tem que ser um desafio bom. O Diretor Nemos, o subacido de um cidadão se cumpriu na quarentena quando sente sintoma roma tem que recatar o centro de saúde e bebês no dia que o tratamento que o pessoal saúdo será. Zeni Fernandes, Jacinto Fouca, Giamen. O Diretor Nemos, o diretor nemos mesmo, o patrimônio está aumentada, Obrigado.